Bom, mas enquanto não é possível ter uma matriz energética quase que totalmente com fontes renováveis, nós ainda dependemos dos combustíveis fósseis, né? E a boa notícia está aqui no telão. A produção de petróleo e gás natural teve um aumento de 5% em maio em relação ao mês de abril. Foram 2,8 milhões de barris dia. Isso na média. Esta é a quinta maior média registrada no mês. E esse desempenho se deve boa parte por causa de recorde no pré-sal, com novos postos e a retomada de plataformas que estavam em manutenção.